Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do Diesi. E nós vamos conversar agora com o diretor adjunto do Diesi, José Silvestre. Bom dia, Silvestre. Bom dia, Glauco. Silvestre foi lançado na última sexta-feira pelo IBGE um índice sobre qualidade de vida, o IPQV, que, segundo o Instituto, leva em conta moradia, acesso ao serviço de utilidade pública, saúde, alimentação, educação, acesso aos serviços financeiros e padrão de vida e transporte e lazer. Em zonas rurais, o resultado em relação à média da população é duas vezes pior. E nos domicílios que têm negros como referência, a perda é quase 50% maior. A gente já tem índices aí que apontam o tamanho das desigualdades em vários âmbitos, de várias dimensões aqui no Brasil, mas esse também deixou ainda mais patente o como é, na verdade, desigual o Brasil, Silvestre. Sim, acho que é mais um índice, né, Glauco, a revelar, na final de desigualdade, de presa, enfim, de zéria, de péssimas condições de vida da grande maioria da população brasileira. É um índice, mas não se pode falar, ele é semelhante ao índice de Gini, né? Ou seja, aquele que, quanto mais perto de zero, a gente pode considerar que o resultado é melhor. Então, esse índice, eu acho que revela isso. E chama também a atenção, digamos assim, a diferença, né, o grande diferencial que existe entre a população que reside nas áreas urbanas e aquelas que moram na área rural, né? Como você mencionou, tem um, quando se olha os índices para a área urbana e para a área rural, tanto aquele que tem como referência, podemos dizer assim, como se fosse uma espécie de chefe de família, né, podemos dizer que é algo semelhante, né? Você verifica essa grande discrepância, né? Enfim, e isso, o índice é de 2, né, porque ele está baseado na, né, a base de dados para calcular o índice é a pesquisa de orçamento familiar, né, a POF, que é de 2017 e 2018. Então, provavelmente, se fosse replicado agora, em 2020 e 2021, essa situação deveria, muito provavelmente, seria muito pior. E pegando aqui, né, alguns dados, né, quando você fala dessa questão racial, Silvestre, a diferença aqui é de 50% e, segundo aqui o analista da pesquisa Leonardo Oliveira, uma diferença que não é pequena, pois faz com que esse grupo em que a pessoa de referência é preta ou parda concentre 66% das perdas reportadas no Brasil nesse período que foi analisado. Então, é aquela coisa, né, às vezes, um corte, uma perda de poder de compra de alguém que ganha 15 mil reais é, obviamente, muito inferior a alguém que ganha 1.500 reais. Então, a gente já está falando de pessoas que têm um salário, uma remuneração mais baixa e que sofreram perdas ainda maiores, aprofundando esse fosso que já existe no Brasil, Silvestre. Sim, e aí, né, a pesquisa, né, o índice, ele tem alguns recortes. Um deles, você está se referindo, e que é o economista da cor, né, e também por faixa de renda, né, faz um recorte também do ponto de vista regional. E é isso, quer dizer, enquanto as pessoas mais, pessoas com a menor renda, né, tiveram perdas mais acentuadas, e quando você olha o recorte de cor, esse quadro é pior ainda, né, como o próprio analista menciona aí, quer dizer, você tem uma concentração maior de pessoas com maior perda, né, na qualidade de vida, exatamente aqueles de, os chamados, né, pretos, classificados pelo Instituto, pelo IBGE, pretos e pardos, e aqueles com menor renda, quer dizer, também uma discrepância muito grande, né, entre as pessoas de referência de cor negra e pessoas de referência de cor branca nessas, considerando também essas faixas de renda. Quando você olha as faixas de renda maiores, quer dizer, o índice é muito próximo de zero, né, me parece que é 0,063, alguma coisa assim. O que mostra que é, enfim, é uma diferença gritante, digamos assim. E considerando aqui justamente essa questão da diferença de renda, né, a discrepância entre as faixas, ela é bastante evidente também, porque no caso dos 10% com menor rendimento, o IPQV foi de 0,260, e na outra ponto, os 10% com maior renda, o indicador cai para 0,063, o que significa que a perda de qualidade de vida entre aqueles com menor renda foi mais de quatro vezes superior à do grupo com maior renda, né. Lembrando aqui aquele verso do Chico Sainz, também depois foi utilizado por aquele grupo As Meninas, o de cima sobe e o de baixo desce. Quer dizer, isso fica ainda mais gritante e não são os números referentes à pandemia, o que pode piorar ainda mais esse índice de qualidade de vida? Sim, é por isso que eu mencionei, né, Glauco? Se fosse, se essa pesquisa fosse feita agora, agora que eu digo 20, no período da pandemia, né, 2020, 2021, esses resultados seriam muito piores e muito provavelmente acompanharia essa tendência, ou seja, aqueles 10% mais pobres, a queda na renda piora na qualidade. Seria muito mais acentuada, né, do que o grupo de cima, né, as pessoas mais com maior renda, né. Enfim, isso acontece não apenas, né, em indicadores como esse, mas em outros também a gente tem verificado que a piora, né, a perda de renda tem sido mais, digamos assim, acentuada exatamente nas faixas de rendas menores, né, e essa pesquisa também revela isso. Enfim, é mais, né, Glauco, é mais um indicador a demonstrar aí o grau de desigualdade, né, que, digamos assim, que permeia a sociedade brasileira. E é um avanço também em relação a outros indicadores, Silvestre, porque às vezes, vendo os números frios, não se pode perceber o quanto que a qualidade de vida das pessoas é perdida. E nesse caso, agrega diversos aspectos, né, desde acesso à saúde, à educação, enfim, como que a economia, o desemprego, a precarização do trabalho acabam afetando a vida das pessoas, né, nesse aspecto é um índice um pouco mais completo, digamos. É, porque você vê, ele considera vários itens, né, acesso aos serviços de utilidade pública, saúde, moradia, educação, transporte, etc. Então, claro, as pessoas, quanto mais pobre, quanto menor a renda, mais difícil, né, elas, mais dificuldade elas têm para acessar esses serviços, né, e assim como você tem outros indicadores, eu acho que esse também é um bom indicador a revelar essa situação, né, Glau? Quer dizer, qualquer indicador que você pegue aí para tentar, digamos assim, mensurar a situação, a qualidade de vida das pessoas, olhando aí, obviamente, a faixa de renda, vai demonstrar isso. E também chama atenção, né, o fato, me chama atenção várias, várias, várias questões, mas principalmente duas. Uma em relação à questão da cor, né, a recorte, e a outra em relação ao local de moradia, né, que sabe que tradicionalmente as pessoas que moram que moram nas áreas rurais têm maior dificuldade, né, ao acesso a esses, digamos assim, a esses bens e serviços. Muito embora a população brasileira hoje tenha uma parcela pequena, né, que reside na área rural, segundo essa própria pesquisa, parece que é em torno de 15%, enfim. Mas é isso, quando você tem uma crise econômica, desemprego, queda na renda, redução considerável dos recursos para investimentos nas políticas públicas, nas políticas sociais, é esse resultado, né. Silvestre, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual, e até a próxima. Bom dia, até a próxima, Grauco. Bom dia, conversamos aqui com o diretor adjunto do Diese, José Silvestre. Você está ouvindo o Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.